Fechou-se o cerco em torno do comando do esquema do Mensalão. Em etapas sucessivas, o Supremo Tribunal Federal entendeu que houve dinheiro público envolvido no escândalo, que os empréstimos bancários foram irregulares, que houve compra de apoio partidário e condenou vários réus por corrupção passiva. Como disse Reinaldo Azevedo num debate recente, como em outras áreas, também em matéria de corrupção, se há o passivo, tem de haver o ativo. Este é o risco que ameaça a partir de hoje, sobretudo a trinca formada por José Dirceu, Delúbio Soares e José Genuíno. Legenda Adriana Zanotto